Mas não deixa de ser estranho, parece que o Real Madrid estava a defender. O primeiro gol do Di Maria nesta época, mas a dizer, Sérgio, se o Di Maria não faz este gol agora, acho que, não sei se levaria só o Mochão da Orelha e o Zé Mourinho, acho que levaria muito mais do que isso. E depois a Bicara Barra.